12 horas e 11 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. E aí, continua a greve ou não continua? Segundo informações que eu já obtive aqui na nossa redação, parece que a greve vai continuar, viu? Já são 45 dias que os professores começaram a negociar o reajuste salarial com o governo. Eles voltaram a fazer manifestações na capital e é o que a gente acompanha agora na reportagem. O ato de frente à sede do governo começou com o hino nacional. Os educadores seguiram em mais um dia de protestos com a mesma estratégia. Tentar chamar a atenção do governador amazonino Mendes com apitos, faixas e cartazes. A gente não tem como trabalhar direito, como promover a educação para os nossos alunos. A gente tem que tirar do bolso o dinheiro para comprar o pincel. O sentido centro-bairro da Avenida Brasil foi fechado e o trânsito, mais uma vez, precisou ser desviado. Os grevistas disseram que a tentativa de negociação com o governo chegou aos 45 dias sem sucesso. Hoje, os educadores contaram com a ajuda dos educados. Alunos de várias escolas estaduais aqui da capital se juntaram ao movimento de greve. Por questão de que estamos sem aula não é por culpa dos professores, é por culpa do governo. Porque não foi atendido o reajuste de 35% que eles estão exigindo. É uma coisa que eles já deveriam ter há anos. É inadmissível, nós não entendemos o porquê dessa demora. Nós estamos reivindicando 35% de reajuste salarial e nós exigimos que o governador receba o comando de greve e a diretoria do ato sindical para negociar. Mesmo debaixo de chuva, os professores continuaram com o movimento grevista em frente à sede do governo. Os representantes da classe estiveram reunidos na Seduc. O governo apresentou uma contraproposta. Reajustar o salário em 14,5%, sendo repassado de imediato 4,5% e 10% parcelados. Além disso, também pretende promover mais de 3 mil professores por tempo de serviço. Nós vamos definir a nossa Assembleia Geral para retornar ao governo com a nossa proposta ou se a gente aprova a proposta deles ou não. Leila acompanha os protestos desde o início. Ela é professora há mais de 20 anos. As coisas aumentam todo dia e o nosso salário continua o mesmo achatado. São 45 dias de protestos e 8 de paralisação dos professores. E tudo começou com algumas manifestações em frente à Seduc, outras manifestações em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas, só que já são 8 dias de paralisação. E o prejuízo dos alunos que permanecem sem aula tem aumentado a cada dia. E não há previsão para que eles retornem às escolas. A gente vai ver agora uma reportagem da Marquilze Pereira, onde ela tenta mostrar exatamente esse sofrimento dos alunos. Essas pessoas que estão tentando evoluir, progredir na vida e estão empacadas esses 8 dias. Vamos acompanhar. Portões fechados e corredores vazios. Quem chega vem em busca de informação, mas nem sempre consegue. As escolas foram parando aos poucos e em algumas os estudantes já estão há duas semanas sem aula, sem previsão para retorno. É o caso da Letícia, que estava em semana de provas quando os professores pararam. Ela já está toda preparada para estudar, para fazer as provas, e quando chegar lá, simplesmente eles liberam, dizendo que não vai poder ser aplicado. Eu não sou contra, porque isso é um direito deles, mas isso também está prejudicando muito os alunos. E eu espero que o governador escute os professores, porque isso está prejudicando muito a gente. Se continuar ele não aceitando, a gente vai continuar sem aula. Ela é aluna de uma escola administrada pela polícia militar, mas que também está em greve. Os alunos chegaram à ira algumas vezes, mas ficaram sem aula. Segundo a Secretaria de Educação, 400 mil estudantes estão sem aula no Estado. 15 mil professores de quase 600 escolas entraram em greve em mais da metade dos municípios do Amazonas. Estamos cansados, mas nós só voltamos depois que o governador agiu com dignidade, receber a comissão e nos conceder os nossos 35% de reajuste. As manifestações se espalham pela capital. Governador, desprende o professor! E no interior. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, todas as escolas aderiram à greve. Em Parintins, a greve começou no dia em que o governador do Estado passou pela região e foi embora sob protestos. Qual é a sua? Diz que me ama, mas me colocou na rua! A gente vê a inflação aí aumentou e o nosso salário ficou estagnado. Há quatro anos nós estamos recebendo o mesmo valor. O movimento grevista tem apoio de alguns alunos que temem mais prejuízos. Nós já estamos sendo prejudicados. Olha a justiça que está acontecendo. Paguem os professores. Reajuste, gente. Reajuste. Precisamos voltar para as aulas. Para essa psicopedagoga, o dano vai ser maior do que o governo imagina. Querendo ou não, é muito conteúdo que já se perdeu. Então, essa reposição vai ser colocada de que forma? A Secretaria de Educação prometeu repor as aulas aos sábados e durante as férias. Então, o professor vai ter que fazer um replanejamento de suas aulas e, com isso, eles vão acabar suprindo algumas coisas que realmente se fazia necessário. A justiça chegou a suspender a greve, mas a categoria entrou com recurso. Olha só, 12 horas e 17 minutos. Ontem foi feita uma proposta pelo governo do Estado, pelo secretário de Educação. Foi feita uma proposta de 14,5%. 4,5% de imediato e 10% de forma escalonada. E aí, por causa disso, o Cintean fez hoje de manhã uma reunião, uma assembleia, para poder botar tudo em discussão e saber se eles aprovam ou não. Além disso, também foi proposto pelo governo a manutenção do auxílio alimentação, a manutenção de auxílio de transferência e também outros direitos lá, que ele também estava garantindo lá, o plano de saúde. Então, isso aí está em discussão. Eles estão colocando e parece, segundo informações, o Fred Rocha está nesse momento lá na assembleia do Cintean. Está na linha agora. Vamos tentar falar com o Fred Rocha, que ele vai dizer para a gente exatamente em que ponto que ficou, em que pé que ficou essa conversa, essa negociação do Cintean, que estava em assembleia agora de manhã. Fred, está me ouvindo aí? Muito boa tarde, Márcio. Boa tarde. Boa tarde. A gente está acompanhando o programa agora. Na verdade, não foi uma assembleia geral, foi uma coletiva de imprensa que o Sindicato Trabalhador de Educação do Estado do Amazonas convocou agora cedo, para dar uma posição em relação a essa contraproposta apresentada pelo governo de 14 mil por cento. O sindicato decidiu que não vai aceitar. A contraproposta está bem abaixo do que o sindicato quer, que são os 35%, 30% da data base e 5% de reajuste salarial. Na próxima segunda-feira, o Cintean vai realizar uma assembleia geral com toda a categoria para decidir qual é a outra contraproposta que vai apresentar o governo do Estado. Ela pode ser menor de 35% ou ser os mesmos 35%. O fato é que a categoria não está satisfeita com a posição do governo em relação ao uso. A gente lembra que tem muitas escolas que estão praticadas, como nós vimos agora há pouco, na matéria da repórter Matheus Pereira. No interior do Estado, tem 50% das escolas estaduais que estão sem aula. Aqui em Manaus, esse número chega a 100%. Ou seja, nenhuma escola estadual que está funcionando. Hoje, os professores até se funcionaram em relação a isso, se preocupando com a questão dos alunos. Eles disseram que assim que houver um acordo com o governo do Estado, vão se reunir com a CEDUC para traçar um plano de reposição de aula. Mas é importante ressaltar o seguinte, o telespectador pode estar se perguntando se aquela liminar da justiça que suspendia. Enfim, essa liminar foi para a Aspron Sindical, que é um movimento que também depende dos professores, mas que é paralelo ao movimento do SINTEAM. Existem dois sindicatos que brigam pela mesma coisa, mas eles não se entendem. O SINTEAM tem até um discurso cordial de que faz um movimento único. Mas o Aspron Sindical diz que é um movimento paralelo ao SINTEAM. Então, como essa liminar não chegou no SINTEAM porque ela foi para o Aspron Sindical, o SINTEAM diz que enquanto não receber nenhuma liminar, ele, SINTEAM, vai continuar com a greve aqui no Estado do Amazonas e sem qualquer prejuízo, porque não receberia uma ordem da justiça. Então, a situação da educação do Estado do Amazonas é essa hoje. Mata. Fred, muito obrigada. Você ainda está aí na reunião, não é isso? Não, na verdade, a reunião já terminou. A coletiva de imprensa já terminou e ficou decidido isso. Na próxima segunda Assembleia Geral, para decidir qual a outra proposta que o sindicato vai levar até o governo do Estado. Você está preparando toda uma reportagem com todos os detalhes para ir ao ar daqui a pouquinho às 6h15 no nosso Jornal em Tempo, não é isso? Exatamente. No final do dia, nós vamos atualizar esses números das escolas que têm aula aqui no Estado do Amazonas e também vamos trazer alguns detalhes que os professores dizem que não é só questão salarial, é questão também de pontos de trabalho, reclamo que não tem pincel, que as salas de aula estão sem ar condicionado. Então, são várias as reivindicações que nós vamos trazer com mais detalhes numa matéria mais completa no final do dia no Jornal em Tempo, a partir das 6h20, Mata. Muito obrigada, Fred Rocha, que falou com a gente por telefone. Trazendo detalhes já sobre a proposta do governo do Estado que foi apresentada ontem ao Citean. Também mencionou a questão da liminar, que está deferida desde a última sexta-feira pelo Tribunal de Justiça contra a Aspron Sindical. Aí você que tem do outro lado, mas é a Aspron e a Citean, os dois sindicatos aderiram ao comando de greve. Lembrando que esses dois sindicatos, existe aí uma controvérsia da categoria, então muitos estão aderidos à Aspron e muitos estão aderidos ao Citean, que num primeiro momento não estava se posicionando favorável à greve. A partir do momento que a greve foi deflagrada pela Aspron Sindical, o Citean acabou aderindo posteriormente. Lembrando você que tem do outro lado que essa greve está em todo o interior do Estado. Nós estamos trazendo, como na reportagem da Marquinhos e Pereira trouxeram os prejuízos que os alunos estão enfrentando, 66% do Estado aderiu à greve. Nós já trouxemos aí comandos de greve, os professores em manifestação, junto com os alunos de Itacoatiara, de Manacapuru, trouxemos, se eu não me engano, de Humaitá, vários municípios, pelo menos 25, aderiram à greve e estão com as atividades paralisadas hoje no município, hoje no Estado do Amazonas. Nós também trouxemos para você a manifestação de Parintins, porque tudo começou em Parintins e daqui a pouco a gente vai comentar com relação a Parintins, porque foi o único município que o governador esteve em contato direto com os professores. Lembrando que desde todos esses protestos o governador não manteve contato direto com os professores, só aconteceu em Parintins. Tem uma mãe que está na linha agora conosco, mãe de aluno, porque o aluno é um dos principais prejudicados nesse impasse, nesse embate todo, e ela está na linha agora, fala com a gente do João Paulo e vai contar como é que está sendo essa situação para ela em casa, vendo o filho sem aula, a filha sem aula e enfrentando essa paralisação. Como é seu nome? Alô? Ah, como é que a senhora chama? Routiane. Routiane? Isso. Dona Routiane, a senhora fala do João Paulo. Quantos filhos, quantos filhos, Rosiane é o melhor, quantos filhos na escola estadual a senhora tem? Eu tenho três, um no primeiro ano, um no terceiro e outro no quarto ano. Todos em casa ou eles estão em alguma escola administrada pela polícia militar? Todos em casa. E como é que a senhora tem enfrentado esses últimos dias com toda essa manifestação dos professores e seus filhos sem estudar em casa? Eu estou achando muito chato isso porque está prejudicando meus filhos. Eu acharia que o governador deveria pensar um pouco, porque se não fossem os professores, ele não estaria onde ele está. Se não fossem os professores, nós não teríamos médicos. Os professores nos ajudam muito. Se hoje tem médico, tem doutor, tem polícia, é tudo graças ao professor. Se não fossem os professores. E aí os seus filhos estão em casa, um no primeiro ano, não é isso? Um no segundo ano e o outro no terceiro ano, é isso? É um no terceiro e um no quarto ano. No quarto ano. Agora, deixa eu lhe dizer, nós temos... Isso a senhora está me falando aí do segundo grau, né? A senhora está se referindo a eles no segundo grau ou é primeiro ano do ensino médio? Médio? Roseane? Oi, dona Roseane. Caiu a ligação. Olha, a gente tem aqui um outro agravante que a gente sabe que todos os anos tem aquelas provas, o processo seletivo, não é isso? Não é isso? Aquele processo que todo ano os alunos vão fazendo provas e isso também atrapalha muito. Então, olha. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estava falando agora de Parintins, o diretor acabou de me trazer aqui uma informação. Tem um vídeo que a gente vai trazer da visita que o governador Amazonino Mendes fez a Parintins, onde ele acabou ali sendo hostilizado pelos professores. Os professores fizeram várias palavras ali, proferiram várias palavras de ordem. E a gente vai trazer para você porque ele passou por um aperto lá e até o momento da visita dele, Parintins ainda não tinha aderido à greve. aderiu depois que ele esteve lá. E a gente vai conferir agora como é que foi esse vídeo de uma discussão dele com uma professora. Solta para mim. A gente não tem nada mais. Hoje ele não tem nada mais. Ele não engana com a sua escola. Mas ele não tira contra a saída. Ele não faz tudo isso. E eu não sou a única, todo mundo de nós. Eu amo o que ele ia ao. A gente pode. Então Jesus fez 5%�os. Não voou cumprindo você. Eu posso 1948. Quem acaba agora. Eu só tenho cabo. Bora sair. Bora sair. Bora sair. Bora sair. Bora sair. Bem complicado, a gente viu ali que infelizmente tem essa dificuldade de negociação com quem se posiciona contrário à manifestação dele. A gente viu que o governador ali disse que não queria ver, não queria ver o documento do professor, quer dizer, duro para poder negociar. E aí nesse momento em que ele começa a dizer que ele não queria ver o documento do professor, as pessoas começam a se levantar e todos entendem que a partir daquele momento não tem conversa. Porque se a gente está ali querendo ter um diálogo, mostrar documento e a outra parte não quer se manifestar, então realmente a conversa acabou. Deixa eu trazer uma informação para quem, trazer uma informação aqui para quem tem Bolsa Família. Muitas pessoas estão reclamando e com medo de perder o benefício do governo federal, que é concedido a partir de informações prestadas pela família. Em que sentido? A família tem que informar se o aluno está matriculado, a família tem que informar se existe frequência, se está com a carteirinha de vacinação. Então muitos familiares, muitas mães, muitos pais estão preocupados em como que eles vão prestar contas com o Bolsa Família, com a Secretaria de Assistência Social, que é a responsável por pegar essas informações para alimentar o sistema do governo federal, se os alunos estão em casa sem a frequência. E aí a Secretaria Estadual de Educação está informando que vai fornecer frequência para todos os alunos. Os alunos receberão a frequência deles como presente, apesar de dar falta para os professores. Vai entender, né? Vai entender. Como é que vai explicar isso? E principalmente, essa informação fornecida pela mãe, será que vai bater lá na frente com a Secretaria de Educação? Porque a Secretaria vai dar falta para o professor, mas presença para o aluno. Isso vai virar um embrólio. Isso vai virar um problema de grandes proporções. E vai ter muita gente com prejuízo lá na frente. É importante que se diga. É importante que a gente diga isso aqui e é importante que a gente mantenha essa linha de negociação. A Citeã já disse que não vai aceitar essa proposta do governo do Estado. Penso que o governo do Estado poderia propor o reajuste de 35% de forma escalonada, sim. Mas não só desse ano. Discute esse escalonamento, esse ajuste para ano que vem. Não sei se a Citeã já recebeu essa proposta e também não aceitou. Porque a grande alegação é a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, a gente sabe, que está prevendo, que prevê ali dentro do ano financeiro. Se esse ano financeiro não previa aquele determinado recurso para poder atender a categoria, vai dar problema. E esse problema começou lá na votação do ano financeiro do governo do Estado, que aconteceu na Assembleia. Muitos professores estavam lá. Se eu não me engano, aconteceu no início do ano. Não sei se foi em dezembro. Acho que foi em dezembro. Não me engano exatamente. Mas lá já foi anunciado que ia ter problema. Por quê? Porque era já para ter previsto no ano financeiro do Estado o reajuste salarial dos professores, que não aconteceu. Então a gente vai trazer, está trazendo aí toda essa problemática dos professores e acompanhando ponto a ponto. Porque enquanto tiver essa amargura toda no nosso Estado, a gente vai falar. 12h30. Aí quando a gente sente o gosto amargo na boca, a gente faz, come um doce, né? Come um chocolate. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer essas maravilhas. Esse é um período em que a gente adoça a vida, adoça o nosso dia a dia, né? Só quem não está de dieta é que não pode ter a vida doce. Mas eu vou adoçar a minha no domingo. 12h30, a gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto